E aí A gente bateu nossa metinha de 20k, galera Se hoje A gente bater os 20k Eu vou fazer ao vivo no Facebook, galera Jogando com vocês Rebaixados Elite Brasil E criar várias salas aí Nos servidores e vocês vão entrando Galera, pra gente comemorar junto Lá no Rebaixados Elite Brasil Online, galera, carros e rebaixados online Então, dá aquela Força, galera, fideliza aí no like Vamos bater a metinha aí de 20k Certo? Pra gente poder Fazer o ao vivo hoje, galera Com vocês aí no canal do Luke, certo família? Então, fortalece aí, hein? Não esquece Troca, daquele jeitão Daquele jeitão top Beleza, galera? E vamos começar aqui comentando Sobre as coisas da atualização, certo? Começar comentando aí Todos os pontos que foi citado Vou começar com vocês Aqui, então, ó, o primeiro ponto aí Que foi citado, galera, é Na verdade, que vai vir, vai ser os 3 carros aí A Paraty, a BMW 8 e o Jetta Galera, beleza? Então, isso é Eu tenho certeza que vai vir aí pra próxima atualização Agora, no dia 27, se eu não me engano Na sexta-feira Vai vir esses 3 carros, galera Outro ponto aí também Que a esposa do Seb comentou, galera Lá no Instagram dela Nos stories, galera Quero agradecer aí Que ela colocou o vídeo do Luke aí Lá nos stories dela Fiquei muito feliz, galera Fiquei muito feliz mesmo Quando eu vi aquilo Muito obrigado Galera, vamos fortalecer o Instagram dela Ana Letícia 107, galera Entra lá Segue ela, certo? Vamos dar aquela força Que lá também Vem várias novidades Top, galera Então, segue A Ana Letícia 107 lá Tá bom? Então, bora, galera Vamos comentar aqui Sobre os personagens Que a Ana comentou Lá nos stories dela Que vai vir um personagem novo, galera E um personagem feminino Família, entendeu? Vai vir dois personagens Novos de novidades Certo? Fora a novidade aí Que vai vir no Natal também, galera Que eles vão enfeitar a cidade Certo? Vão enfeitar a cidade aí Legal pra gente Daquele jeitão E é que TV Ano passado Provavelmente vai ser igual De enfeitar a cidade E tem mais uma novidade, galera Que ela não falou Que provavelmente No dia 27 A gente vai ficar sabendo Certo, galera? Então é basicamente isso Esses foram os pontos aí Comentados Tudo junto pra vocês aí Então vai vir Três carros Dois personagens novos, galera Dois personagens novos Especial de Natal Família Tá bom? Então é basicamente isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vamos fortalecer o look aí Bater os 20k Hoje Pra gente fazer o ao vivo, galera Vamos fazer aquele ao vivo lá Top Pra vocês, certo? E Fideliza aí, galera Fideliza no like, certo? Tamo junto, galera Obrigado por assistir o vídeo até agora Fiquem com Deus Ah, e não esquece de seguir lá O Instagram Da Ana Letícia Hein? Ana Letícia 107 Tá bom? Tamo junto, família Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau